É as coisas que envolvem o caminhão, sabe? Tudo que envolve o caminhão. Hoje, o dono da transportadora tá sentado à mesa, o dono da carga tá sentado à mesa, o fabricante tá sentado à mesa, todo mundo tá sentado à mesa. E o caminhoneiro tá sentado aonde? Tá sentado aqui, ó. Nesse banco aqui. E sabe o que deixa mais triste também? Porque o caminhoneiro não tem valor nenhum. O caminhoneiro, ele é discriminado, ele é chugado. Quando vai mostrar uma matéria na televisão, vai mostrar o quê? O caminhoneiro fazendo merda na estrada. Sabe por que o caminhoneiro usa droga? O caminhoneiro usa droga porque ele tem que entregar, ele não pode dormir. Ele tem que se drogar. Porque se ele for rodar, sem se drogar, ele não consegue. Ele é ser humano, ele é de carne e osso, ele tem que dormir. Então o caminhoneiro usa droga, sim, a maioria usa droga. Aí a televisão, a mídia, a sociedade vai lá e condena o caminhoneiro. A sociedade vai lá e acaba com a raça do caminhoneiro. Para essa porra, para o Brasil, para os caminhões. Eu queria ver se tivesse parado, se você estava aí hoje nessa mesa de Natal, comendo e bebendo e vestindo. Então lava a boca para falar do caminhoneiro. Peça duas vezes para falar do caminhoneiro, para criticar o caminhoneiro. Eu quero entender, eu quero saber o que o caminhoneiro é assim. Críticas, temos muito. Não precisamos de críticas, precisamos de apoio. Precisamos de um governo sério que nos ajude. Eu vou dizer mais aqui. Meu filho de oito anos, meu filho não vai cair, vai cair. Não vai. Meu filho vai cair, meu filho vai fazer a passagem da vida. E todo o caminhoneiro que eu converso, não tem um que está induzindo o teu filho a se tornar um caminhoneiro. Daqui a alguns anos, não vai ter motorista. Daqui a alguns anos, não vai ter mais. O profissional já está em falta. Já está em falta. Sabe por quê? Porque está todo mundo cansado de viver uma vida discriminada por ser julgado. E ser massacrado pela sociedade. Então hoje, na noite de Natal, sente a mesa com a sua família. Coma, beba, se divirta. Mas eu estou dizendo aqui com todas as palavras e convicção. Vocês estão comendo e bebendo, vestindo hoje. Por causa de nós aqui, ó. Tá? Como eu falei, semente de exemplo aqui, ó. Trabalhando que nem um cavalo. Pra quê? Pra servir vocês. Sociedade ingrata. Sociedade que julga e condena. Tá? Então, veste a sua roupinha nova. Come sua comidinha gostosa. Dá um abraço na sua família. Um beijo na sua esposa. Um beijo no teu filho. Porque o caminhoneiro, muitos vezes, não vai poder fazer isso hoje, tá? E bom Natal pra vocês. Não vai poder fazer isso hoje, tá? E bom Natal pra vocês. E bom Natal pra vocês.